O relatório feito pela Defesa Civil de Massaranduba apontou que 22 casas foram atingidas pela chuva de granizo e pelo vento forte, um prejuízo estimado em R$ 95 mil. O dano maior foi causado na sede dos produtores de banana do município. A cobertura foi destruída e uma rachadura se formou na parede. A porta de vidro não suportou a rajada de vento e foi estilhaçada. Por sorte, um avião agrícola que fica ao lado da pista de pousos e decolagens não foi atingido. Uma comunidade ficou sem energia elétrica, mas o serviço já foi restabelecido. As linhas telefônicas também foram danificadas. A ventania comprometeu plantações de eucalipto. Já o granizo destruiu bananais. Os prejuízos na agricultura foram avaliados em R$ 180 mil. Todo o levantamento vai ser encaminhado à Defesa Civil Regional.